Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alespe. O Centro de Referência e Apoio à Vítima tem como referência ações e políticas públicas que visam superar os ciclos de violência e também promover o reconhecimento, cidadania e o acesso aos direitos de vítimas de crimes violentos, isso no geral. Para isso eu estou aqui para conversar agora no programa Ideias e Debate com o doutor Walter Farid, que é secretário executivo, está aí ele já na sua tela, da Secretaria de Justiça e Cidadania. Ao lado dele está o Bruno Febre, que é psicólogo e também coordenador do Centro de Referência e Apoio à Vítima, o Crave. Tudo bem com os dois? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Olha, eu vou começar então com o doutor Walter, tá, o Bruno? Para que ele já nos fale aí, explique melhor o que é o Crave. Bom, o Crave, que é o Centro de Referência e Apoio à Vítima, é um programa da Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo, né, criado em 1998 aqui pelo Governo do Estado de São Paulo, que tem por finalidade principal dar apoio às vítimas diretas e indiretas de crimes contra a vida, né, e assim dar eficácia a uma série de regras constitucionais, em especial, lá uma regra para a nossa Constituição do Estado, que diz que compete ao Estado de São Paulo prover às pessoas vítimas de violência, né, de assistência e de políticas públicas voltadas ao seu efetivo combate, né. O principal escopo do Crave, né, e são várias unidades espalhadas aqui em São Paulo, é, em primeiro lugar, entender o porquê da violência, né, quais são as causas da violência. Em segundo lugar, trazer os atores desse cenário de violência, né, para que o ciclo destes atos violentos seja efetivamente entendido pelas autoridades públicas. E a partir daí, mediante uma análise interdisciplinar, né, que envolve psicólogos, o Bruno é psicólogo, né, Bruno? Nós temos também assistentes sociais que atendem às vítimas, né, temos um apoio administrativo. E, além disso, uma ótima interface com outros atores do sistema de justiça, um destaque ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e também Defensoria Pública, para que os encaminhamentos também jurídicos sejam feitos. Então, eu tenho atuação no plano psicológico para entender e acolher essas vítimas, né. Temos um apoio no plano social, no sentido de entender o contexto em que essas pessoas vivem, para até melhor compreender as razões da violência. E, quando necessário, em regra a essa necessidade, o CRAVE faz o encaminhamento dessas pessoas aos atores do nosso sistema de justiça. Então, por exemplo, nós temos a Defensoria Pública responsável pelas medidas, né, de afastamento de companheiros, separação de corpos, né. Temos a Defensoria Pública atuindo também no plano das medidas sócio-educativas, né, ao lado do Ministério Público também, que é quem incumbe a tutela deste público, né, também das crianças, adolescentes, né. Enquanto o titular da ação penal também promove as medidas relacionadas, em especial à violência doméstica, né, porque, quando falamos em violência, o contexto é maior, né. Além da violência comum, nós temos uma grande atuação, uma grande ênfase no combate e no acolhimento das pessoas que são vítimas dessa violência doméstica, que, infelizmente, assola um volume relativamente grande de lares, né. Sim, mas aí, doutor, a violência, a vítima não é só doméstica, né, isso engloba todo tipo de violência. O CRAVE, né, está aí para isso, esse centro de referência engloba todo tipo, em qualquer pessoa, né, para qualquer pessoa vítima de uma violência, é isso? Perfeitamente. Não só as vítimas de violência doméstica, eu tratei desse assunto tanto porque ele é um assunto, enfim, bastante recorrente, chegou às portas do nosso CRAVE, da Secretaria de Justiça, em especial, durante o período da pandemia, o Bruno pode comentar isso aí com maior propriedade, né, porque, com o confinamento, os atos de violência se mostraram mais presentes. Mas vamos além disso, né, toda vítima de violência, né, que demande a incidência de uma política pública de natureza protetiva, seja o acolhimento psicológico, seja o acolhimento social, seja o acolhimento jurídico, tanto no plano penal civil e também de infrações à criança e à adolescente, tudo isso passa por nós. Então, temos até situações bastante relevantes, como referentes à violência policial, violência contra policiais, né, as famílias de policiais vitimados pela violência também são atendidas pelo CRAVE, então, respondendo objetivamente a sua pergunta, todas as modalidades de violência são objeto de análise e tratamento pela política pública executada pelo CRAVE. Perfeito, Valtero. Agora o Bruno Febre, Bruno que é psicólogo também, né, além de coordenador aí do Centro de Referência de Apoio à Vítima, né, do CRAVE, nesse momento, Bruno, você como psicólogo, como é que você vê essa situação em que a gente está, que é esse momento dessa pandemia, né, as pessoas nessa quarentena, né, presos em casa, né, para poder cumprir as determinações aí da OME, da Organização Mundial de Saúde, dos órgãos aí sanitários, enfim, por causa da pandemia. Você como psicólogo, como é que você está vendo toda essa situação? Você acha que essa violência cresceu mais ainda pela situação em que a gente está vivendo no momento, Bruno? Sim, sim, eu acho que ela cresceu muito mais e eu acredito que ela ofereceu um desafio inédito ao CRAVE nos seus 22 anos de vida, porque eu lembro que o CRAVE, na verdade, tem 22 anos de vida recém-completados agora no dia 15 de julho, fizemos 22 anos. Durante esses 22 anos, o CRAVE nunca enfrentou um desafio tão grande que colocou em risco a aproximação da vítima com o CRAVE, porque o que é importante dizer é que qualquer vítima de violência e de crime, entre outras questões, ela se sente isolada, isolada das pessoas, isolada do mundo, isolada dos, digamos, amigos, enfim, de toda a rede que pode oferecer um suporte para essa vítima. Então, diante dessa quarentena, o que nós, então, verificamos é que as vítimas se sentiam ainda mais isoladas do que elas se sentiam antes. Então, no dia a dia do próprio CRAVE, o que nós ouvimos das vítimas, seja de vítima de violência doméstica, vítima de abuso sexual, ou alguém que perdeu algum ente querido para crime contra a vida, o que todos nos dizem é, eu me sinto isolada diante daquela violência, não tenho com quem contar, não tenho para onde ir. Então, nesta situação que nós estamos vivendo hoje em dia, isso se acentuou de tal forma que as redes sociais que elas tinham, e quando eu falo redes sociais, eu falo amigos, vizinhos, parentes, enfim, até a escola, pessoas que estudam com essa vítima e que podem oferecer esse apoio lá para ela, não estão mais disponíveis porque agora elas não estão podendo sair de casa. Então, não raro a vítima de violência, a vítima de um crime, tem em sua casa um local de não acolhimento. Então, a casa dela, não raro, não é um local onde se acolhe a própria dor, e muitas vezes é de fato o local onde essa violência acontece. Por isso, foi um desafio inédito ao CRAVE encontrarmos uma forma de nos mantermos próximos de todas as vítimas, independentemente de tudo isso. De que forma, Bruno? A primeira providência feita pela equipe técnica do CRAVE foi, então, criar um fluxo que pudesse fazer com que as vítimas que já passavam pelo nosso centro pudessem ser, então, escutadas. Nós fizemos um fluxo duplo, digamos assim, com duas frentes. Primeiramente, a frente que iria cuidar, digamos assim, das vítimas que não passavam no CRAVE ainda, ou seja, as vítimas novas. Então, nós, então, disponibilizamos um número para que essa vítima pudesse, então, ligar, deixar o seu telefone e o seu nome, que algum dos técnicos do CRAVE iria entrar em contato com ela num prazo máximo de 24 horas, até poder escutá-la e aí poder verificar que tipo de apoio poderia ser possível, inclusive online, né? Ou, então, pela linha, da forma que a vítima pudesse se disponibilizar. Para as vítimas que já passavam pelo CRAVE, e essas, sim, eu digo, sofreram muito pela ausência do espaço do CRAVE e que também sofreram ausência do espaço de contato com outras vítimas, para essas vítimas a gente, então, ligou para todos os casos ativos que nós temos oferecendo, então, atendimento online para essas vítimas. O, digamos, resultado disso foi mais de 88% das vítimas ativas sendo escutadas pelo CRAVE online, ou seja, o CRAVE não parou de forma nenhuma. O CRAVE continua aí atendendo essas vítimas online e também oferecendo aí o, digamos, apoio às vítimas, as novas que nos chegam. Agora, doutor, doutor Walter, o CRAVE, ele existe nas periferias também, né? Conta para a gente aí onde o CRAVE atua. Perfeito. Atualmente, nós temos seis unidades no estado de São Paulo, dos graves, né? Vamos pensar, em primeiro lugar, na sede, né, que fica aqui na cidade de São Paulo e é alocada ali no Fórum Criminal da Barra Funda, né? Nós temos a nossa sede, que atende as pessoas durante a semana, né? E ali nós recebemos as reclamações, as denúncias, né? Os pedidos de acolhimento das pessoas residentes vítimas de violência na cidade de São Paulo. E fora de São Paulo, nós temos a presença do CRAVE em Araçatuba, desde 2013. Nós temos o CRAVE de Santos, uma unidade que existe desde 2012. Temos também uma unidade em São Vicente, em 2015, né? Temos, por conta até daquele lamentável evento da Escola Raul Brasil, a unidade recém-instaurada de Suzano, em 2019, né? E também temos uma unidade em Barueri. Então, são seis CRAVEs hoje que atuam no estado de São Paulo. Mas existe um plano de expansão em andamento, né? Que tem por foco... Primeiro foco o seguinte. Nós sabemos que a cidade de São Paulo é enorme, né? Ela tem milhões de habitantes e as distâncias são bastante consideráveis. Então, existe um projeto em andamento aqui na Secretaria da Justiça e da Cidadania de descentralização desses atendimentos, né? Espalhando os CRAVEs pelas regiões da cidade. A sede já fica aqui na Zona Oeste, então, nós já temos uma boa base na Zona Oeste da cidade de São Paulo. Agora, na Zona Sul, nós temos o planejamento de instalação dentro das unidades dos Centros de Integração e Cidadania, do SICS. A revisão de instalação de duas unidades. Uma no SIC da FICS, na Zona Sul, né? E outra unidade no SIC do Grajaú, ou seja, em locais em que nós temos uma grande necessidade social de atendimento. E o que nós faremos? Nós levaremos as políticas públicas para mais perto das pessoas que delam nesse SICS. Na Zona Norte, nós também criaremos, numa unidade de SICS, um CRAVE, né? Já em fase de implantação. E na região da Zona Leste, nós teremos uma unidade do CRAVE no Itaim Paulista, né? Nós já fizemos, assim, o procedimento de chamamento público para a instalação destes CRAVEs. E este chamamento está em processamento, né? Acreditamos que, num espaço breve de tempo, nós tenhamos condição de instalarmos, efetivamente, essas unidades descentralizadas do CRAVE na cidade de São Paulo. Até em volta de 15 milhões de habitantes, né? Que é a população estimada da cidade e também das cidades onurbadas que se servem dos nossos serviços, né? Além disso, nós temos previsão de ampliação para o interior, em especial no município de Campinas, que é uma cidade bastante relevante, altamente populosa, né? E que nós estamos também em procedimento de chamamento público, né? Para outros, junto a organizações sociais, propostas de execução terceirizada, né? Terceirizada segundo os termos da lei. Tem uma lei de disciplina aí, para 13.019.014, para a execução do serviço, né? Com a perspectiva do município de Campinas também, a exemplo de Barueri, executar o serviço sem ônus econômico, que é muito importante em época de restrição orçamentária, aqui para o estado de São Paulo, né? Nós temos, portanto, essas unidades em funcionamento. Mas o crave, Bruno, se fala aqui no atendimento, né? A pública, a orientação, né? A informação de vítimas e familiares de vítimas nos casos aí, de crimes, principalmente de homicídio, atrocínio, ameaça, enfim. Mas eu queria saber o seguinte, eu digo o acolhimento, o crave tem isso também, de acolher a pessoa que é, sei lá, violentada em sua casa, né? A violência doméstica, como a gente estava falando agora, por exemplo, dela não poder voltar para casa, né? Porque senão ela vai sofrer mais uma vez, de novo, essa violência. O crave, ele tem esse tipo de acolhimento, né? De pegar a pessoa e colocar em algum lugar ou mandar para algum lugar específico aí, para ela fugir dessa violência que seja doméstica, enfim. Sim, sim. Vale que se diga que o crave, ele é proposto a realmente oferecer o atendimento a qualquer tipo de violência, ou melhor, a vítima de qualquer tipo de violência e de crime. Então, nós somos uma porta aberta, altamente desburocratizada, para realmente receber todas as vítimas que... Isso quer dizer que a vítima não precisa passar em uma rede de assistência, ou de... Realmente uma porta aberta, um órgão público, para realmente receber todas essas vítimas que precisam do nosso suporte, né? Então, vai se dizer... Eu falo de lugares, eu falo de lugar, Bruno, para ficar... Não sei, de um local para que a pessoa não tenha que voltar para a sua casa, para não sofrer, não, né? Mais violência ainda? Isso tem... O crave oferece isso? Isso. Uma vez a vítima vindo ao crave e nos dizendo que está em alguma situação de risco, a função do crave é realmente fazer valer a sua rede de parceiros da justiça, para que possam realmente efetivar essa proteção dessa vítima, para que ela realmente não corra mais esse risco. Como nós estamos no fórum, no caso de São Paulo, nós, então, já conseguimos encaminhar essa vítima para os nossos parceiros, que vão poder oferecer esse auxílio de forma a proteger essa vítima, para que ela realmente consiga ter o apoio que ela, então, precisa. E o trabalho, você, além... Oi, pode falar, doutor, pode falar. E, nesse sentido, complementando a questão bastante pertinente do Bruno, é importante dizer que a Secretaria da Justiça mantém outros programas de proteção à pessoa, vítimas de ameaça. Porque pode acontecer de uma violência doméstica resultar numa ameaça de morte, ou, então, na necessidade de proteger o mal que venha a funcionar como testemunha no processo geral. E os programas a que me refiro correspondem ao PP-CAM, que é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, e também ao PROVITA, que é o Programa de Proteção a Testemunhas, que prestam colaboração processual. Então, se pela porta de entrada do CRAVE for constatada a necessidade de proteção dessas pessoas por estes outros programas, estes outros programas sim abrigam essas pessoas vítimas de violência, que são ameaçadas de morte, fornecendo moradia, assistência material, atendimento multidisciplinar, ou seja, essa questão do acolhimento pode evoluir por uma questão de violência que vem a dizer respeito a estes outros dois programas. E eles estão todos interligados, sob a mesma supervisão, lá na Secretaria da Justiça. E sobre proteção efetiva, e vai a informação a quem ainda assiste, as pessoas que são vítimas de violência doméstica, nós temos o caminho da aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, que podem ser acionadas por meio da Defensoria Pública e também pelo Ministério Público. E, além disso, as pessoas que são casadas ou mantêm união estável, elas poderão, através da Defensoria Pública, buscar o Poder Judiciário para pleitear ao juiz uma tutela judicial chamada afastamento do lar. Eu tenho ou afastamento de companheiro, quando se trata de união estável, ou então a separação de porcos, quando se trata de pessoa casada. É um procedimento bastante rápido, bastante eficaz, em que a esposa, a companheira, a pessoa vítima de violência, ela tem uma proteção judicial bastante eficaz e serve, tirando o agressor do ambiente doméstico. E o mesmo se diga quantas... No caso aí de quem... No caso dos filhos, quem tem filhos, sei lá, com quem eles ficariam, com quem eles ficam no caso de uma situação dessa de violência doméstica entre o pai e a mãe? Não sei, como é que ficam os filhos? O Bruno? Os filhos, em sua grande parte, podem então ficar junto com suas mães, então eles são aí protegidos junto com suas mães. E o CRAVE também, uma vez eles não em risco, o CRAVE também pode então atender crianças. Isso na verdade é um público que o CRAVE também tem, especialmente crianças muito novas, numa faixa etária de 3 a 5 anos, esse é o número maior de crianças que nós temos que estão passando no CRAVE, não raro, crianças que presenciam a morte de um de seus pais, não raro, inclusive, quando o pai, na verdade, mata a mãe, essa grande maioria dos casos que nós temos, nos quais essas, então, crianças muito jovens acabam estando no mesmo local, assistem a essa cena e aí vão precisar do nosso suporte. Mas são, Bruno, os profissionais, além do psicólogo. Pode continuar, Walter, pode concluir. Nesses casos, obrigado, o que acontece, eu digo isso porque eu sou procurador de Estado desde 1998, eu tenho a idade do CRAVE, Bruno, e eu comecei na Procuradoria de Assistência Judiciária, que é antecessora da atual Defensoria Pública, eu atuei muito em várias famílias. E sobre a questão de quem fica com a criança, normalmente, em situações de violência, a guarda das crianças costuma ser atribuída à vítima, ao genitor, ao responsável, que é vítima dos atos de violência. Em outras hipóteses em que eu tenho eventos gravíssimos que resultam na morte da mãe, ou de um dos genitores, normalmente, essa guarda é atribuída a parentes próximos, aí vai depender do convívio familiar, podem ser os avós, podem ser os tios, e na absoluta ausência de representantes legais ou de parentes, aí a Justiça da Infância e Juventude é chamada a decidir quanto a... quem ficará com essa criança em situação de extrema vulnerabilidade? Bruno, os profissionais, quais são os profissionais envolvidos aí na ajuda, além, claro, do psicólogo, enfim, ajuda a essas vítimas? Para que o Crave possa realmente efetivar o atendimento a essas vítimas, ele precisa contar com o corpo técnico interdisciplinar, como o próprio doutor Walter falou, que vai ser mantido por psicólogos, especialmente, cuja função vai ser realmente elaborar quais foram as marcas da violência deixada na vida daquela pessoa, então, nós, então, discutimos bastante junto com a vítima o que mudou na vida dela após aquela violência, como que aquilo estruturou a vida dela e como que ela vai seguir a vida dela adiante com aquela marca, porque não raro a vítima, às vezes, acredita que vai poder esquecer o fato, que vai poder levar a vida adiante da mesma maneira com que tinha antes, e o que o Crave lembra é que toda violência deixa uma marca na história da vítima e essa marca deve ser considerada e dimensionada para que realmente ela possa continuar a vida dela considerando aquilo, quem sabe, até podendo oferecer atendimento a outras vítimas, porque o Crave também aposta nesse apoio em grupo para essas vítimas, ou seja, esse psicólogo do Crave vai trazer essa vítima, vai convidar essa vítima para ela poder falar sobre aquela marca daquela violência, daquele crime, junto com outras vítimas, então, isso vai fazer com que ela não se sinta tão isolada assim e ela possa construir laços com outras vítimas que possam trocar experiências, sobre como é que foi para cada uma superar a perda de um ente querido por crime contra a vida, por exemplo. Nós temos um grupo que, na verdade, já conta com aproximadamente oito mulheres, a grande maioria perderam seus filhos assassinados e que, mutuamente, todas as quintas-feiras, quando foram abrir mais uma vez, elas vão estar de volta, aliás, esse grupo está sendo feito online todas as quintas-feiras, todas as quintas-feiras à noite, então, elas podem se encontrar e podem falar. Esse é do ponto de vista do psicólogo. O assistente social do Crave vai também trabalhar com essa vítima, tentando pensar com ela sobre qual é os recursos sociais que ela pode contar e como é que ela entende a questão de cidadania que ela tem, acesso à justiça que ela tem, porque não raro a vítima mora num bairro ou em algum local do qual ela desconhece qual é a rede de serviço que está à disposição dela. Então, o Crave lembra essa vítima de quais são os direitos que ela pode contar. Então, essa dupla assistente social e psicóloga auxiliam muito essa vítima a poder transformar essa marca da violência em exercício e cidadania. Doutor Walter, é o seguinte, porque, uma pergunta assim, mas eu vou fazer, porque as mulheres sobre violência geralmente são as mulheres que são retiradas de casa, do celular, eu acredito que elas não são tanto assim o problema. Por que não os homens são retirados por um tratamento, por exemplo? Bom, de fato, isso é uma realidade, nas varas da família é muito mais comum ter mulheres buscando um auxílio e o mesmo ocorre no Crave e por um contrário. E por uma razão muito simples, é inegável que hoje, por conta de um histórico social nosso, as mulheres enfrentaram uma situação derivada de uma postura machista da sociedade de maior vulnerabilidade, por uma série de fatores que não convém agora tratar, mas o fato é que este é um público especial que merece sim atenção especial. E nessa linha eu costumo rebater o argumento no sentido de que uma coisa muito comum que se ouve, porque a lei Maria da Penha serve só para mulheres e não para homens, por conta de se tratar de um público que tem vulnerabilidade, suas características e por conta até de um tipo previsto uma constituição com igualdade material merece um tratamento diferenciado e a diferença diferenciada nós equalizamos as relações sociais, de modo a diminuir essa odiosa prática de diferença entre gêneros, que não faz o menor sentido. Mas o fato é que existem os programas de proteção a pessoas, dentre eles o de assistência às vítimas de violência, têm portas abertas tanto para homens como para mulheres. Isso tem que ficar muito claro. Somos absolutamente democráticos e sensíveis contra a necessidade de proteger ao ser humano. Agora, se existe uma maior recorrência de vítimas do sexo feminino, isso deriva de fatores sociais, cabendo ao Estado executar políticas públicas, a exemplo do Crave, para fazer cessar essas situações de desigualdade. Então, é por isso que uma política vai dar às necessidades do público feminino, seja através do Crave, seja através da nossa coordenadoria na Secretaria de Justiça de tutela aos interesses da mulher que nós temos, aliás, muito bem comandada pela doutora Albertina, envolvendo aspectos relacionados à saúde, não só a violência, mas a saúde da mulher, sua inserção no mercado de trabalho, tudo isso é muito bem-vindo e deve ser bem-vindo por todos. O senhor está falando disso, mas se a gente for comparar, doutor, é óbvio e claro que por mais que o homem, eu estou falando da violência física, veja bem, por mais que o homem seja fraco, pequeno, magrinho, ele é mais forte do que uma mulher, de qualquer maneira. então, já daí a mulher já sai perdendo longe, isso é fato, por mais que o homem seja franzino, ele é mais forte do que uma mulher, não tem como, independentemente disso, eu estou falando porque existe também, isso eu vou até perguntar agora o Bruno Fedri, Bruno, existe a violência física, mas também existe a violência psicológica, não é só física e isso também acaba com uma pessoa, com um ser humano. Como é que isso é visto no Crave, Bruno? Sim, é um ponto bastante interessante que o Crave leva bastante a sério. Por quê? Porque o Crave vai entender o conceito de violência bem como inclusive o conceito de justiça como conceitos que devem ser construídos junto com a vítima para que ela possa mostrar o protagonismo dela nesse processo de justiça. É isso uma das questões, na verdade, uma das apostas que o Crave tem para com as suas vítimas. Então, o conceito de justiça não é tão claro assim para a vítima e o que nós vemos por meio dos nossos técnicos é que muitas vezes a vítima não tem conhecimento ou noção que está sendo vítima de alguma violência. Ela precisa ser auxiliada nesse sentido para que ela possa construir esse conceito e ao mesmo tempo fazer valer quais são os direitos que ela pode realmente exercer na vida dela. O conceito de justiça na verdade também é muito discutido junto às vítimas que nos vêm pedindo justiça. 99% das vítimas que vêm ao Crave vêm pedindo justiça. Cabe ao nosso corpo técnico avaliar junto com a vítima o que ela pede quando pede justiça. O que ela entende que é justiça e o que ela acredita que o Crave pode então oferecer para ela. Isso é muito importante para que nós possamos realmente entender o que ela nos pede e ao mesmo tempo propor um plano de trabalho que seja efetivo para com essa vítima. Mas sobretudo o conceito violência é amplamente discutido no Crave enquanto a vítima vai até o Crave para que realmente ela possa entender como ela pode evitar essa situação de violência e ao mesmo tempo auxiliar quem sabe outras vítimas que passam também por isso. Até porque isso mexe muito com uma pessoa. Você estabiliza a violência psicológica, moral, enfim, às vezes a gente fala que esse tipo de violência é muitas vezes pior do que um tapa que você leve. Eu digo fisicamente. E eu acho que se eu posso dizer só mais uma questão que eu acho interessante de forma bem breve, o Crave também vai o conceito de violência, justiça e ao mesmo tempo também apresentar o Crave. Quando nós vamos nessas escolas e nós então questionamos alunos e pais, enfim, sobre o que é violência, sempre é só violência física. Ou seja, é esse tipo de violência que eles conseguem entender como de fato violência. Aí, é nesse sentido, portanto, que o Crave, por meio do seu técnico, vai escrever as diversas outras formas de violência que essas pessoas sofrem para que justamente elas possam ficar atentas quanto a isso. Então, o conceito violência, ele pode ser ampliado de várias formas. Agora, doutor Walter, a gente tem visto aí pela televisão vários tipos de violência. Antes, eu estava falando da polícia, enfim, a gente tem visto aí policiais, muitas vezes, sendo violentos com as pessoas. Eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, eu só estava falando em tratamento também para esse tipo de situação, não é isso? Agora, será que essa violência também é por causa dessa situação, essa violência aumentou, sei lá, na minha visão, é isso, entre a polícia e as pessoas com quem a polícia aborda no momento, também por causa dessa pandemia, dessa situação toda que a gente está vivendo? O que não justificaria também, é claro. a gente tem elementos para afirmar se houve aumento de munição da letalidade e da violência policial relacionada à pandemia e às medidas de quarentena e isolamento. mas o fato é que, pelo que se acompanha das políticas públicas de segurança pública no estado de São Paulo, é que esses casos de desvio para cometidos por policiais, independente de sua corporação, se polícia civil, se polícia militar, são objeto de apuração bastante aprofundada por conta de suas corregidorias. é o que se nota inclusive por conta desses acontecimentos recentes que envolveram policiais militares em situação de violência. O Comando-Geral da Polícia Militar, a Secretaria da Segurança Pública fizeram acionar a Corregidoria Geral da Polícia Militar no sentido de apurar e punir aqueles policiais que de fato excedem no seu poder de polícia. esses excessos devem ser combatidos com bastante rigor porque a polícia serve para proteger, não para cometer atos que transcendam os limites da lei. Mas do ponto de vista do CRAVE é importante registrar que qualquer vítima, independente da fonte geradora da violência, o que envolve evidentemente a Polícia Militar e a Polícia Civil, os entes de segurança pública, essas pessoas podem sim ser atendidas pelo CRAVE com o efeito de receberem assistência psicológica, social e também jurídica. Reiterando que o CRAVE é até um dado pouco conhecido, presta assistência também aos familiares de policiais que são vítimas de violência. Nós infelizmente temos um número considerável de policiais civis e militares que são vitimados por atos de violência ou no exercício da profissão ou em itinere ou então em razão da função são mortos, são vítimas de atentado pelo simples fato de serem policiais e isso evidentemente impacta de forma muito cruel as famílias desses policiais que podem sim ser atendidos pelo CRAVE e serão atendidos assim como o CRAVE atende toda e qualquer vítima de violência não importa de onde ela venha todos são atendidos de modo absolutamente completo com a aplicação das medidas judiciais cabíveis com o atendimento psicológico que se mostrar pertinente com medidas de assistência social. Perfeito. Agora o CRAVE atendeu em Bruno as vítimas do massacre daquela escola Raul Brasil e também lá de Paraisópolis como é que foram esses atendimentos Bruno quais as dificuldades e resultados desses atendimentos que foram feitos? Olha, você sabe que o CRAVE atende situações de emergências e crises de forma muito pontual a primeira vez que o CRAVE atendeu um caso de metástrofe foi no ano de 2007 na queda do voo Datão o CRAVE esteve lá para poder oferecer atendimento às mães e pais enfim pessoas que perderam seus entes queridos naquele voo Datão no ano de 2007 na Raul Brasil realmente foi um desafio muito grande porque foi uma escola inteira na verdade foi vítima daquele massacre nós estivemos lá aproximadamente cinco horas depois dos tiros os tiros foram aí disparados por volta de nove e meia da manhã daquela quarta-feira 13 de março o CRAVE chegou às três da tarde chegou às três da tarde no dia 13 de março ficou no INL oferecendo aí o atendimento aos pais e mães que perderam seus filhos foi depois ficou até às dez da noite nesse primeiro dia voltou às seis da manhã do próximo dia para acompanhar velório e estar junto com esses pais e mães enfim para depois iniciar um processo de apoio psicológico para essa escola que durou quatro meses o CRAVE manteve os seus técnicos nesta escola durante quatro meses qual foi o apoio feito durante esses quatro meses um técnico do CRAVE ia todos os dias para poder fazer rodas de conversa com alunos professores funcionários entre outros para que eles pudessem falar sobre quais foram os efeitos daquela violência naquela escola toda então foi um processo que durou quatro meses aí e que realmente o CRAVE avaliou o quanto aquela escola ficou assustada por aquela situação obviamente não tinha uma outra uma outra forma né de ser mas o quanto aquela escola estava marcada por aquela violência e o quanto precisava de um apoio para poder entender aquilo que aconteceu até na medida do possível e ao mesmo tempo pensar em como é que aquela escola poderia seguir adiante então eram feitos grupos de discussão sobre aquela violência no próprio pátio então o desafio que eu posso dizer como psicólogo foi atender alunos professores e pais muitas vezes no próprio pátio vinculado ao apoio digamos até aí de saúde da prefeitura ou seja nós pegávamos os dados e depois encaminhávamos nós então encaminhávamos para a rede de saúde para que elas pudessem ter o apoio de médicos caso fosse o caso para cada vítima ou seja o CRAVE acabou atendendo essas pessoas então de março é a escola toda de março até junho de 2019 em Paraisópolis o CRAVE também teve uma resposta muito rápida também oferecendo apoio para as mães e pais que perderam seus filhos e também visitando algumas vítimas porque algumas vítimas tinham aí alguma dificuldade para ir até o CRAVE o CRAVE conseguiu então por meio de seus técnicos visitar essas vítimas e também oferecer aí então o apoio necessário que esses pais precisavam então foram dois grandes desafios ocorridos no mesmo ano que fizeram com que o CRAVE se incumbisse da missão de que além de oferecer o atendimento à vítima ele tem que estar onde a vítima está especialmente em casos de violências e crises bastante graves como essa Pois é fácil não realmente foi uma coisa bem você quer completar alguma coisa do que ele falou doutor Walter do que o Bruno falou sobre essas duas situações de fato foram duas situações extremamente tristes lamentáveis mas apesar da dificuldade do momento o Estado se fez presente prestou assistência a todos que precisavam através de uma série de atores que integram a administração pública o CRAVE participou brilhantemente através do Bruno em sua equipe nós tivemos também a participação da Defensoria Pública da Procuradoria Geral do Estado em especial no plano da celebração de acordos para a indenização célere das famílias que foram vitimadas praticamente por esse evento da escola ao Brasil enfim é importante registrar que nós estamos sempre vigilantes do que tem feito a violência e devemos estar por imposição da Constituição Federal da Constituição do Estado e também do nosso papel enquanto promotores de cidadania de justiça e enquanto oportunizadores de políticas públicas voltadas à proteção das pessoas em especial aquelas que são vítimas de violência Agora a Defensoria Pública né doutor o Ministério Público o Tribunal de Justiça eles são aí parceiros do CRAVE no atendimento e também no encaminhamento aí das vítimas dessas vítimas né conta pra gente um pouco como é que é pro telespectador como é que é essa parceria qual a importância dela no atendimento aí desses trabalhos doutor Perfeito bom pra responder essa pergunta eu preciso fazer um breve panorama aí das fases de atendimento que nós fazemos no CRAVE nós temos uma triagem dos casos para saber quais destes casos podem ou não submeter a política pública promovida pelo CRAVE depois disso é feito o atendimento esse atendimento ele é multidisciplinar ele pode por exemplo se restringir a um amparo psicológico a um amparo psicológico e ou social mas há casos e a maioria deles em que eu preciso de uma atenção jurídica eu preciso do direito dos mecanismos jurídicos de proteção para a efetiva tutela da vítima da violência e nesse ponto entram os parceiros do CRAVE que integram o nosso sistema de justiça em primeiro lugar nós temos destacar aqui o trabalho da defensoria pública do estado de São Paulo a quem o CRAVE encaminha os casos de violência doméstica sobretudo para a adoção das medidas de natureza de proteção familiar eu havia feito referência no começo desse bate-papo as medidas de separação de corpos e de afastamento de companheiro são medidas atribuídas ao cônjuge ou ao companheiro que se vê vítima de violência num ambiente doméstico e precisa de uma ordem judicial para que o agressor deixe o convívio familiar isso acontece em vara da família através da defensoria pública do estado de São Paulo por sua vez o ministério público do estado de São Paulo que é outro relevantíssimo parceiro atua também no plano do sistema de justiça mediante a aplicação das medidas previstas de tutela na lei Maria da Penha vale-se também em contitular da ação penal da acusação criminal desses autores de violência e além disso é importante relevar que o ministério público do estado tem um projeto muito bacana chamado projeto Renata né Bruno que tem por finalidade formar grupos de convivência entre vítimas de violência que vão discutir voluntariamente que a decisão é voluntária os seus casos e elas vão buscar através do diálogo melhores caminhos para a solução da sua situação de violência o que pode eventualmente inclusive trazer o agressor para dentro do problema para que ele participe de sua solução né porque muitas vezes você resolve problemas no âmbito familiar trazendo o agressor para o problema fazendo com que ele entenda que sua a gravidade das suas condutas né e a partir daí buscar a sua a sua adequação para que ele deixe de reincidir porque o escopo de tudo isso não é punir ninguém é óbvio que a punição é importante as medidas cautelares de afastamento do lar também são importantes né mas o principal papel das políticas públicas de combate à violência é fazer com que tanto a vítima como o agressor tenham condições de voltar à vida social equilibrada né sem que haja reincidência porque a punição de ela termina e essa pessoa não interessa a ninguém que volte a delinquir ela precisa entender a gravidade da sua conduta pensar ter condições de pensar sobre o que fez para não reincidir pena não serve apenas para infringir uma punição serve também para educar para orientar tem um efeito educativo bastante importante em terceiro lugar nós temos o poder judiciário evidentemente nada disso se efetiva no plano das medidas judiciais sem a atuação sempre imparcial do poder judiciário através dos magistrados né de primeiro instante seja os magistrados da área criminal sejam os magistrados da de atum nas varas da família ou varas cíveis né se espalham ainda no interior nos locais onde nós não temos varas da família então assim em linhas gerais eu não sei se o Bruno quer acrescentar alguma coisa é desta maneira que estes importantíssimos atores que integram o nosso sistema de justiça contribuem na execução dessa política pública de enfrentamento à violência agora Bruno no CRAVE existem oficinas temáticas que tratam ainda a violência doméstica o tráfico de pessoas enfim direitos do migrante cidadania LGBT enfim violência contra a criança a pessoa idosa desafios e direitos das pessoas com deficiência tudo isso né como funcionam estas oficinas qualquer cidadão aí Bruno pode participar pode pode sim a história é bastante curiosa né inclusive eu acho que vale a pena contar um pouquinho nós iniciamos esses eventos no ano de 2011 e iniciamos acreditando que teríamos aproximadamente 10, 15 no máximo 30 pessoas nos nossos encontros porque pensamos isso há quase 10 anos atrás que o CRAVE poderia fazer uma função para além da assistência à vítima ou seja já que ele tem tantos anos e já sabe muito das técnicas de apoiar a vítima e então trabalha com direitos humanos especialmente nesse tema que é um grande tema por que não atuar como um difusor de conhecimento sobre esse tema de forma gratuita para realmente então oferecer suporte para a rede que muitas vezes não tem aí digamos assim recursos para poder pagar um curso para poder realmente aí poder fazer contato com esses temas de uma forma mais próxima portanto o CRAVE começou no ano de 2011 a fazer pequenos eventos pequenos encontros nos quais um técnico do CRAVE convida algum representante que trabalha com violência contra o idoso questão do migrante entre outros para que ele pudesse virar o CRAVE e falar um pouquinho sobre a sua prática para o público que inicialmente era de 5 a 6 pessoas veja só nós começamos a pegar e-mail de todas as pessoas que vinham para os nossos encontros então mais uma vez qualquer pessoa que queira participar desses encontros pode participar são encontros gratuitos e técnicos feitos no fórum da Barra Funda uma vez por mês especialmente na última sexta-feira das 2 às 4 da tarde por volta de 4 e meia aonde nós começamos a pegar e-mail de todas as pessoas técnicos que vinham assistir esses temas para poder então chamá-los para os próximos eventos então começamos a fazer agendas de quais seriam as próximas palestras oficinas entre outros veja isso cresceu tanto que num dos últimos encontros num dos últimos eventos feitos pelo CRAVE no ano de 2019 no fórum da Barra Funda nós tivemos quase 300 pessoas que lotaram um espaço que na verdade no fórum cabe até 280 tivemos que verificar como é que como que elas poderiam ficar para que elas pudessem assistir um dos nossos encontros um desses temas técnicos então esses encontros são feitos uma vez por mês são feitos como eu falei sempre nas últimas sextas-feiras são gratuitos abertos a todo o público e agora na quarentena tendo em vista que esses eventos não podem ser mais feitos nós estamos fazendo agora lives também tratando de temas interessantes porém então em espaços curtos porque a live geralmente dura aproximadamente uma hora mas estamos trazendo então técnicos para falar sobre esses temas por meio de lives é Walter é o seguinte é eu queria eu tinha uma coisa aqui na cabeça para te perguntar aquela relação voltando à situação a condição da violência doméstica né é por onde começa você tem uma ideia você que está acostumado né Walter com essas situações aí né eu queria que você falasse como começa essa situação né dessa violência doméstica qual é o o estopim geralmente para isso né para que comece uma desencadear começa a se desencadear aí né esse tipo de violência seja física ou psicológica Walter só para a gente para que você coloque para a gente isso perfeito isso na sua visão na minha visão pessoal aliás não técnica né porque essas causas sociológicas de violência eu acredito até que o Bruno tenha a melhor condição de narrá-las mas pela experiência profissional que tive a oportunidade de amealhar aí no exercício da assistência judiciária na época da procuradoria de assistência judiciária eu posso assegurar que existem diversos motivos né diversos motivos é o primeiro motivo que eu poderia pontuar diz respeito a dificuldade financeiras no lar era o que eu ia estava na minha cabeça isso Walter falei ótimo vou indagar o Walter a primeira só pode ser financeira porque não é possível gente mas não justifica também né nada justifica não, claro nenhuma violência comporta a justificativa nenhum ato de violência é justificado exceto aquelas hipóteses do código penal de legítima defesa que não vem ao caso agora o fato é que nenhuma violência doméstica se justifica de modo algum mas pela minha experiência das talvez milhares de ações que eu cheguei a propor envolvendo questões relativas à família né um ponto preponderante dizia respeito a dificuldades financeiras infelizmente né um outro fator que motivava problemas no ambiente familiar e que resultava em violência estavam também relacionados ao uso abusivo de drogas e também de álcool né álcool é uma modalidade de droga mas enfim mas quando em ambientes familiares em que eu tenho a presença do vício né do alcoolismo ou então do vício do uso reiterado de entorpecentes você também tem uma incidência maior de violência um outro fator esse menos preponderante decorre de certas intolerâncias né no ambiente doméstico então por exemplo esse é o de enfrentar situações em que um determinado cônjuge ou companheiro ou companheira não importa que o gênero né tornou-se violento dentro do ambiente doméstico por não aceitar por exemplo o namoro do filho da filha com uma outra pessoa ou então uma relação homoafetiva mantida por esse por esse filho por aquela filha né e chegando a situações extremas né isso eu tive um caso só em que envolvia até a saúde mental do agressor né era um caso gravíssimo em que ele chegou a redigir uma espécie de livro né dizendo como ele purificaria olha só que absurdo a purificaria a terra né a raça humana procriando com pessoas da própria família eu de posse deste entre aspas livro propus no dia seguinte é uma medida cautelar de afastamento do lar desse então quando um companheiro a época isso foi prontamente deferido afastado mas enfim eu acho que as causas passam por dificuldades financeiras uso de entorpecentes e uso abusivo de álcool né e outras questões com menor incidência com essa intolerância a a relacionamento dos filhos né e também situações extremas como essa que acabei de narrar tudo aquilo que expõe a família em risco e que expõe o cônjuge o companheiro e seus filhos a risco é matéria de atenção sim não só pelo crado como pelos atores do sistema de justiça o Bruno os agressores eles também recebem aí atendimento para não rescindir no caso de uma agressão antes de falar sobre esse tema como um adendo do que o doutor acabou de falar eu acho que seria interessante também falar sobre a gênese da construção social da mulher e do homem e o quanto isso na verdade compõe possibilidades de violência e também possibilidades de vínculo de propriedade entre um e outro então o que vemos é que a violência tende a incidir mais entre pessoas que acreditam que os seus vínculos afetivos são na verdade posses então isso verifica-se no dia a dia do Crave bem como também a ideia que tem que ser discutida sempre que possível especialmente por uma escuta técnica sobre o que é ser mulher e o que é ser homem eu acho que essas duas discussões ajudam muito a pensar sobre essa violência que se inicia muitas vezes transgeracionalmente ou seja foi passada do avô e do pai para essa mulher para esse homem que vai então atuar isso sem digamos assim consciência de que isso está sendo refeito mas falando sobre os homens que agridem o Crave na verdade está pensando e discutindo práticas restaurativas que são práticas que levam em conta não apenas a vítima mas também dessa vítima com o seu entorno e com o autor então é uma forma dessa vítima poder contar não apenas para o o o abstrato de justiça o sistema de justiça qual foi o dano sofrido por aquele autor ela vai poder contar diretamente para esse autor qual foi o dano que ele causou a ela ou seja as práticas restaurativas envolvem a possibilidade dessa vítima e desse autor poderem se encontrar obviamente com a doença das partes e um preparo muitas vezes de médio a longo prazo no qual essa vítima pode falar para esse autor quais foram os danos que ela sofreu depois da violência que ele aplicou sobre ela o que nós vemos nessas práticas e é válido que se diga é que aproximadamente 80% dos casos não reincidem esses autores tendem a não reincidir essas violências contra as suas parceiras quando eles conseguem conceber minimamente quais são os defeitos contra elas é isso aí olha gente infelizmente não dá mais tempo nós chegamos aqui ao final do programa viu doutor Walter e Bruno não dá mais tempo mas eu espero que a gente marque um outro programa porque tem muito muita coisa para a gente perguntar aqui eu perguntar para vocês muita coisa para ser esclarecida nessa questão de violência tanto doméstica como a violência no geral eu queria agradecer Walter pela tua participação aqui no nosso programa Ideias e Debate a você Bruno também por disponibilizar o tempo aí de vocês para fazer o programa aqui comigo Ideias e Debate a gente vai marcar um outro programa com certeza para continuar falando sobre esse assunto tá bom obrigado aos dois muito obrigado pela oportunidade foi muito aproveitoso falar sobre essa importante política pública promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania brilhantemente conduzida pelo Bruno que está diante do Crave e conte conosco com a nossa participação para tudo que for necessário para esclarecimento à população no que diz respeito aos programas mantidos por nossa Secretaria Pepecam Provita o Crave o atendimento dos Centros de Integração e Cidadania do CICS e tudo aquilo que estiver ao alcance do cidadão muito obrigado obrigado Walter Bruno exato eu também sou muito grato por essa chance de poder falar mais uma vez sobre essa política pública gratuita efetiva interdisciplinária que está cada vez mais próximo das pessoas e reforço o compromisso do Estado para com as vítimas pensando que direitos humanos também são para essas vítimas e todas elas bem como todos aqueles que querem conhecer o Crave serão todas e todos muito bem vindos obrigado eu que agradeço aos dois pois é o programa Ideias e Debate fica por aqui você pode rever aí a edição na nossa programação e também nas redes sociais como o canal da Rede Alesp no Youtube espero vocês no próximo programa até lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti